Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rodolfo, eu estou aqui no Yu-Gi-Oh! Duel Links, falta um dia pra começar a Copa KC e eu já montei um deck aqui pra eu brincar na Copa e aconteceu algumas mudanças aqui no jogo que eu gostei a ranqueada agora você ganha 500 de XP quando você derrota o oponente, você ganha mais ouro, chave pro portão e habilidade, agora você dropa as habilidades duelando lá na ranqueada, o que antes não acontecia era só quando a gente duelava no portão, eu até peguei com o Jaden, Hora da Fusão Miraculosa bom, deixa eu mostrar o deck aqui pra vocês, rapidinho, de início é o deck que eu quero brincar pode ser depois que eu use algum outro deck, eu acho que nessa Copa KC vai ter muito deck de Dakini com Safira tá, eu acho que as Dakinis vão estar aí na Copa KC de novo, não sei eu vou usar o Coração Selvagem, o Herói do Elemento, Sargento Eletro e Nils, são os monstros que eu vou usar vou usar a Parede Espelhada, Parede da Disrupção, Aumento de Energia, Buraco, Armadilha de Adesão, Metal Morpho, Maldição de Anubis e Tufão de Etacqua de início é esse deck, bom, se eu vencer eu já subo aqui na classificação, peguei aqui um Kaiba que tá com a habilidade de auge do desempenho, beleza peguei um monstro de cada do meu deck, o Metal Morpho vamos ver o que ele vai fazer lá eu gosto muito desse carinha aqui, Coração Selvagem, o Herói do Elemento ele não é afetado por efeitos de armadilha passou o turno, bom, a mão dele deve ter vindo ruim vamos descer aqui esse Metal Morpho já vou descer aqui o Nils eu estou usando a habilidade onde habita o Herói, tá quando eu perder mil pontos de vida, eu ativo pra pegar o... ativo a habilidade pra pegar o Arranha-Céu caçador escondido, beleza vai ativar o efeito dele ele tem que tirar um ou seis, vamos ver tira um ou seis, vai tirou dois, destruiu minha carta beleza era o Metal Morpho vai descartar outra carta? ok tirou seis, beleza deu azar e aí, vai descartar mais uma nascimento do dragão cinco destruiu ok vir quem enche dano vamos ver o que eu tenho aqui ótimo buraco esse que serve vamos ver se aqui o Sargento é eletro vamos atacar o monstro dele pronto só passou o turno o que vocês estão achando dessa nova KC? Copa KC, vai ter muito deck novo vocês estão animados pra jogarem vocês já montaram o deck de vocês como é que estão? deck pra gente usar a gente hoje tem uma variedade muito grande no jogo, né bom, esse duelo eu venci beleza bem tranquilo vamos enfrentar aqui agora o Weaver Wonderwood com o seu deck de Lava Golem bom, eu acho que é, né vou começar fazendo colocando essa carta virada pra baixo que eu acho melhor pronto vamos ver o que ele vai fazer ué, ele não pôs Parasita no meu deck, né ele não pôs é uma habilidade que basta ele subir de level beleza, uma carta virada pra baixo agora ele deve pôr uma ou duas aqui só uma ok beleza, aumento de energia vamos descer aqui Sargento Eletro o que será que ele tem aqui? vamos travar essa carta dele agora vamos virar esse outro aqui também vou travar a carta dele caso ele destrua um ela já vai ficar travada ok olha só escaravelho de natura beleza bom, tem um aumento de energia aqui tem parede da disrupção tá tranquilo agora se ele colocar duas ou três cartas aqui de todo jeito eu tô tranquilo não colocou beleza vou ficar com essa carta na mão vamos lá vamos destruir essa carta aqui o que que ele tem aqui? ah gafanhoto saltitão deck de inseto beleza olha só esmaga cérebro uma vez por turno durante a fase final se esse cara destruiu o monstro do oponente em batalha enviou para o cemitério neste turno enquanto você controlava você pode escolher um desses monstros destruídos no cemitério e invocar por invocação especial beleza então vamos lá vamos atacar ele eu acho que ele não tem caríbal declarei batalha etapa de batalha vou ativar esse aqui eu vou descartar esse aqui vamos aumentar ele aqui e pronto mais uma carta virada para baixo metalmorpho boa vamos lá vamos travar a segunda carta dele ok eu vou descer aqui o metalmorpho pronto vamos finalizar o turno floresta floresta aumente o ataque e defesa dos monstros tipo inseto besta planta e besta guerreira em 200 pontos será que ele vai querer me atacar e ainda inverteu ele tem o efeito troca o ataque e defesa para cada card de magia normal ativado beleza vai atacar vamos ativar aqui a parede da disrupção tranquilo ok tá aí o news as cartas dele estão todas travadas lá né vamos descer aqui eu já posso descer parede vamos atacar olha só borboleta um deck de gêmeos também olha só mudou até a musiquinha bom só mais um ataque será que foi passou beleza o último duelo vai ser contra o bandit kit tá aí veio os heróis na minha mão vamos descer a parede e o coração selvagem vamos passar o turno vamos ver o que ele vai fazer olha só ele não pode atacar diretamente se esse cara destruir o monstro em batalha ele perde 200 pontos de ataque bom eu já vou ativar a parede né eu gosto de fazer muito essa jogada com coração selvagem usar a parede da disrupção beleza metalmorph acho que ele tem alguma coisa lá tipo controle parede alguma coisa nesse estilo vamos ver o que que é ok eu vou atacar primeiro com pior que se ele tiver o metalmorph ele destrói o meu coração selvagem agora se ele tiver parede ele destrói o nils eu vou atacar com o coração selvagem vamos ver o que que ele tem lá beleza passou ah princípio do céu e da terra legal cambiador soldado do lusto negro e o soldado do lusto negro escolhi a carta do meio ah deu certo a jogada que ele queria beleza lembrando aqui só uma dica o metalmorph não funciona no coração selvagem porque o coração selvagem ele é não é afetado por efeitos de armadilha se você equipar o metalmorph nele não vai funcionar não aumenta o ataque em 300 pontos e nem deixa ele é é ganhar né metade dos pontos de ataque do oponente ah ele vai atacar o menor tá bom pode atacar ok perdeu aí o ataque aumento de energia legal legal então opa não precisava ter ligado agora não vamos entrar na fase de batalha tá aí agora sim vamos atacar mais uma vez declarei batalha etapa de batalha etapa de dano beleza vamos ativar aqui vamos aumentar aqui beleza hein 3 mil aí deixei com 350 pontos de vida agora se ele descer o soldado do lustro negro dele eu tenho aqui aumento de energia não ordem ordem maligno salamandra até duas vezes por turno você pode banir um monstro do seu cemitério e ele ganha 300 de ataque olha só ele não vai me atacar não né será que ele vai atacar tá ele vai ter que banir mais uma vez tá bom 2 mil 450 ele atacou etapa de batalha eu não sei se eu posso ir até a etapa de dano eu vou ativar agora eu não lembro se na etapa de dano dava se ele tiver controle ou qualquer coisa do tipo ele vai virar meu monstro é não tinha eu ganhei deixa nos comentários se o aumento de energia funciona na etapa de dano porque eu esqueci vou ficando com o vídeo por aqui se você não é inscrito no canal se inscreva seja bem-vindo muito obrigado pelo acesso até os próximos vídeos e salve até os próximos vídeos tchau